Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Eu sou a Manu, sou a leve e divertida Estou com meu irmão e os amigos no domingo Um programa de TV, feito pra você, tem palhaços e bonecos Convidados para ver Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Eu sou a Manu e o Saturno é da Floria Um sonho divertido, cheio de alegria Se você desfila ou gosta de cantar, aqui no meu programa sua estrela vai brilhar Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Olha só, vem a ver que legal, quem chegou na TV Amaral Bom dia, galerinha de casa Ai, bom dia, Manu Bom dia, Romel Bom dia, Miguel Bom dia, Romel Ai, bom dia, vovô Amaral Ai, ai, ai Ô Manu, tudo bem com você? Sim Tudo bem com você, Miguel? Sim Ai, que bom Manu, tem um negócio pra te contar O que? Sabe o que que é? Não É uma coisa muito legal É um segredinho nosso, posso contar? Pode Então tá bom A gente voltou Ai, ai, ai Ai, ai, ai Estamos de volta com muita alegria Ai, 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 ai Ai, ai, ai Sem alegria Ai, ai, ai Romel, não precisa tanto assim, né Ah, eu tô feliz, eu tô feliz Me deixa, me solta Ai, 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 ai Então tá bom, né Vocês tomaram café da manhã hoje? Sim Romel, covaram os dentinhos? Sim Lavaram os olhinhos? Sim Fizeram um xixi? Claro Ai, então tá bom Ai, ai, então tá tudo certo, né A gente tem que fazer isso quando a gente acorda, né Sim Ai, tudo bonitinho Higiene Matinal Ai, ai, ai Ai, ai, ai Então tá bom, Manu Conta pra gente aí A gente vai ter bastante coisa hoje? Sim Muita, muita E você, Miguel? Conta pra mim O que que a gente vai ter? Muita Conta um pouquinho aí pra gente O que que a gente vai ter? O O Ai, o Ah, é E Ah, o Ai, ai, ai Nós vamos ter quem? Um palhaço Não fala o nome ainda não Um palhaço Nós vamos ter um personagem muito conhecido e famoso Não sei qual é É, também não fala o nome não, hein Não fala não Nós vamos ter também Ah, uma menina, uma moça Eu não conheço Eu não conheço a primeira vez Ela vai estar aí Ela vai estar aí, né? Junto também É O que mais? Vai ter história História Olha Eu vou contar historinha Vai ser muito legal Vai ser Vai ter mágica Vai ter malabares Vai ter um cantor Espero que ele chegue, né? Muita Ai, vai ter bastante coisa Muito legal, muito legal, muito legal Então tá bom Chama pra gente Quem é a primeira atração É o palhaço pirulito É o palhaço pirulito Cadê ele? Não sei Palhaço pirulito Ele Eu acho que ele não chegou, não Chegou, sim Cadê o palhaço pirulito? Palhaço pirulito Olá É o palhaço pirulito Cadê você? Palhaço pirulito Olá Cadê ele? Gente do céu Ô Miguel, vai ali Ver se ele tá ali Chama ele Ai, meu Deus do céu Sim E agora? Então chama aí o Chapulho Eita, já falei o nome Ai, carambolas Vem pra cá Cadê a música do Chapulho? Eita, eita, eita Palma, palma Não criemos Palma, palma Bate palma Bate palma Ai, ai Ali, agora Quem poderá nos defender? Eu Que legal Eu tô adorando te conhecer Dá oi, mano, pra ele Oi, Miguel, né Oi, Chapolin Oi, Chapolin Oi Tudo bem com vocês? Sim Sim Certeza? Sim Absoluta? Sim Dá o microfone Dá o microfone pra ele Tá ligando? Eu Ligou Ligou, ligou Ai 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 Aqui? É Ah, tá, desculpa Ai 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 Ô, Chapolin Você trouxe suas pílulas de nanicolina? Então, eu até trouxe Mas aí elas caíram da moto e caiu Eita Agora Não vai dar pra eu encolher Só agachada, ó Agachei Você tá moderno agora, Chapolin Andando de moto? De moto Ai Que legal Ai Ai Chaves Você tem que dirigir agora Ai Ai Então tá bom Faz pra gente aí o seu Balabari Pera aí que as bolinhas É Foram ali Ai eu vou ali buscar as bolinhas E Ai eu Olha que eu pegar as bolinhas aí Do malabares Ai eu faço o malabares Porque As bolinhas foi ali Você me ajuda a buscar as bolinhas? Então Siga meus mãos Oh Eles sumiram Manu Conversa aqui comigo Onde eles foram? Voltando Cheguei Ui É tão rápido assim É Mas é Chapolin Não é The Flash A roupa é da mesma cor É verdade Nossa Ai 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 Olha que legal Poxa vida Agora pra fazer malabares Você faz malabares também Ele faz com uma bolinha só gente Olha que legal Com uma só eu não consigo Porque Ai Toda vez que eu vou fazer com uma só Não tem a outra Agora com duas Ela consegue fazer com duas Você me ensina? Então Vamos ver se ela consegue me ensinar A fazer malabares com as duas bolinhas É mais ou menos Cadê a música de fundo? Ela não está conseguindo Mais baixo Vai Vai lá Você consegue Isso Isso Aí E E ela vai E ela Ela deixou cair as bolinhas Porque ela não está conseguindo Palma Palma Não priemos clânico Palma Palma Eu cheguei para fazer Agora é minha vez Minha vez Ela já me ensinou Primeiro Com uma bolinha Uma bolinha Pega o microfone dele Agora com duas bolinhas Duas bolinhas Uau Tá vendo? Você quer aprender a fazer comigo? É Só se eu usar a boca Minha mão não funciona Ai Entendi Agora Com as três bolinhas Então já apareceu mais uma Mais uma Segura aqui o microfone Minha cabeça Tá viu Volta Minha cabeça Minha bolinha Quer dançar com o meu pratinho E fecha os olhos Para o tempo Na festa do amor Cadê? Sou você Eu tinha duas Na festa do amor A gente pode sonhar Com você Na festa do amor A gente pode sonhar Eu 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 não consigo sair daqui não Sonou Ai Que legal Eu Eu só sei fazer uma mágica Você quer ver? Eu vou flutuar Olha lá Olha lá no monitor É a única coisa que eu queria fazer também Ai 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 Voadora Voadora Eu tô Fala aí pra gente Assim os seus contatos Facebook Conta aí Conta aí O canal no youtube Ivan Cecel E Que mais que tem? Instagram? Instagram não tem ainda Mas vai ser Ivan Cecel E também Tem uma parceria gigantesca Trabalhando com Ivan Cecel E ela veio hoje no programa também Cadê? Ela Manu Cadê ela? Ela está Manu Você não chamou ela? Chama ela Manu Chama ela então Manu Pergunta o nome pra ele Gatinho É a gatinha Oh Olha só Quem trabalha Com os personagens Ela A mulher gata Meu Chega pra cá Oi Oi gatona Você viu? Você tá vendo? Eu não tô vendo não Tô admirando Obrigada Eu sou lindo Maravilhoso Eu acho que eu estou apaixonada Sério? Eu também Olha Assim você vai acabar levando ele pro nosso show também Eu vou Eu vou Eu vou Me contrata Oi Você não viu a tensão Nossa Você viu Malu? Você viu? E agora Quem poderá É eu que sou o Chapolin Coração de vacilão O que? Eu desmaiei Foi muita emoção Nossa Olha lá Mulher gata Oi Ele desmaiou Eu tinha desmaiado Foi muita emoção Nossa Ai 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 Eu quero Eu tô sozinho Eu tô solteiro Eu tô solto na pista Ai 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 Eu suspeitei desde o princípio Perdeu 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 Você viu? Alguém perdeu É O Batman Será que foi o Batman que perdeu? Foi o Robin O Robin Foi o Flash O Flash Eu fui mais rápido que o Flash Nossa Você viu? Ele foi mais rápido que o Flash E agora Será que ela também consegue fazer malabares? Será? Será, Manu? Ah Vamos tentar Vamos ver se ela também consegue fazer malabares Só que o meu amor passar Uau Que legal Se essa rua Suspeitei desde o princípio Ela não é só gata Ela é malabares Também Ai 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 Então aproveitem Se quiserem Conhecer os trabalhos dela também Camila Jade no Facebook E Também no Youtube Camila Jade Ferreira Uau Eu vou lá dar uma olhadinha Vou admirar mais um pouquinho Ai 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 Então tá bom Vocês vão ficar aqui um pouquinho com a gente? Vamos Vamos ficar aqui Vamos animar Então tá bom Ô Larry e Brian Vocês chegaram? É Chegaram Ai Então vem pra cá Olha só Siga nos esbons Dá oi, Manu Oi, Larry e Brian Oi Bom dia Tudo bem? Olá Olá Bom dia Boa tarde Boa noite É mesmo né Depois fica passando lá É Bom dia Boa tarde Boa noite É verdade Vocês tomaram café? Colvaram o dente? Sim Ah Lavaram o olhinho? Não Mas eu tô acordada Ai Meu Deus do céu Então tá bom né Pessoal Essa é a novidade do programa Agora temos uma turma Né Manu Sim É domingo com Manu E Sua turma Ai Que legal Eu tô adorando isso A nossa família cresceu Ué Pau Eita Eu não tô conseguindo O meu sonho de verão Ai meu Deus do céu Então tá bom né Manu O pirulito tá pronto A seguinte Pirulito Sob a luz das estrelas Chama ele mano Chama É o pirulito Pode entrar Pode entrar Que legal Ai que legal Ai 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 Eu me divirto Ai 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 Muitas crianças Tudidas Eu sou lindo Maravilhoso Minha mãe me fez Ai Colorado Também tá aqui Não contavam com as minhas tujas Muito obrigado pelo convite Eu gostaria de estar participando mais vezes aqui Mas antes disso É Quem gosta de mágica Eu Eu acho que as meninas falam eu mais alto que as meninas E quem gosta de mágica Eu Por que vocês não convidaram uma Hã Não é brincadeira Malu Ciruga aqui pra mim Malu Eu posso fazer uma pequena observação do seu problema Posso Pode 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 Já Muito obrigado Ele fez observação Uma pequena observação Galera Quem gosta de mágica Levanta o pé Ai gente Desculpa Eu saí do camarim E esqueci de amarrar meu cadastro Ai gente Desculpa Mas é fácil Essa mágica está no meu facebook Eu Eu jogo O 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 amarrou. Amarrou? Nessa hora, todo mundo batia palmas. Obrigado, obrigado. Vai de palma, vai de palma, gente. Tá todo mundo dormindo ainda. Galera, eu trouxe também uma mágica internacional. Essa veio de fora. Essa é internacional. Veio diretamente da Bahia. Essa veio de longe. Galera, mas pra me ajudar nessa mágica, pra me ajudar nessa mágica, eu vou precisar de uma moça. É bem bonita. Ai, ai, ai. Carrapa, tu não tem... Pode ser a Malu. Pode ser você. Impressa seu morto de fome pra ele. Ciruga morto de fome dela. Toma cuidado com ela, aí eu tenho ciúmes. É, é, é. Começou na mesma? Manuela. Manuela. É, é. Gente, uma selva de palmas pra ela aí, auditório. Aí. Aê. Manuela, quando a galera bate palma, a gente cumprimenta, cumprimenta, Mara. Solta o papel, Manu. Cumprimenta. Aí, assim. Aê. Que vai quebrar o pescoço dela. É que eu sou um pouco apatralhado. Ai, ai, ai. Manuela, eu tenho aqui na minha mão um saco transparente lotadinho de meias. Tá com chulé? Não. Então? Essas meias eu lavei. Ai, que bom. A minha mamãe lavou. Aê, falar em mamãe, eu gostaria de dar um abraço a esse dia importante pra todas as mamães de todo o Brasil. Um beijo! Um beijo, mamãe! Um beijo, mamãe! Mamãe, é coisa de boca, de boca, de boca. Eu vou mostrar pra vocês que eu tenho aqui na minha mão eu tenho meias amaleras. Amalela? Amaleras. Amaleras. Eu tenho meias... Não é amalera, não? Não. Como que é? Amarela. Amarelo. Amarelo? Ai. E elo? É que eu não sabo. É que eu não sabo. Eu tenho meias amaleras. Eu tenho meias... Cadê a música de fundo? Vermelha de listradas. Eu tenho meias listradas. Eu tenho várias meias. Eu tenho várias meias. Inclusive amalera. Manu, você vai fechar os olhos e vai escolher uma meia por vez. Mas não dorme não, hein, Manu. Tá bom? É. Não pode dormir. Não. Manu, me fala uma coisa. A gente combinou alguma coisa pra fazer essa mágica? Não. Não? Não. Sim ou não? Não sei. Não, não combinou nada não, menina. Quase. A gente combinou ou não combinou? Não sei. Não. Ai. Já dá pra conversar a ela como palhacinha. Então, peraí que não é maluco. Eu combinei. Não, brincadeira. Brincadeira. Você vai fechar os olhos. Vai esticar o seu braço direito. Estica o seu braço direito. Estica o seu braço direito. Não tem. Ai. O seu braço direito, Manu. Assim, direito. Vira a cabeça pra lá. Isso. Gostei da sua fita, viu? Aí. Feche os olhos. Não vale ver a meia que você vai pegar. Tá bom? Eu vou dar uma chacoalhadinha pra misturar bem. Misturando, misturando. Manu. Feche os olhos. Não olha. E pega uma meia por vez. Pega uma, pega. Aê. Pode abrir os olhos. Ela pegou uma meia. rosa de oncinha. Ciruga aqui. Feche os olhos de novo. Vira a cabeça pra lá. A segunda meia. Eu vou chacoalhar. Chacoalhar. Pega a outra meia. Pega, pega. Não pode ver. E... Aê. E agora a Malu pegou outra meia. Colorida. Colorida, né? Listrada colorida. É. Ô, tia. Isso. Faz assim. Mostra pra câmera. Mostra. Isso. As duas. Isso. Aí. Tia. Cadê aquele envelope? Ô, tia da produção. É você aí. Você. Cadê aquele envelope que eu tinha feito? Essa previsão que a Malu ia pegar essas duas meias. Eu fiz... Eu fiz... Eu tinha... Ai, não tá com você. Ai. Ai, desculpa. Desculpa. É aquela outra tia. Tia, é... Cadê aquele envelope que eu tinha feito que a Malu... Ai, gente. Ai, desculpa. Eu não querrei essa mágica, Malu. Eu não querrei essa mágica. Mas, gente... Acontece. Acontece. Não, eu não querrei. Eu não querrei. Ai, desculpa. Não se sinta mal. Não. Sabe por quê? Porque, senão, vai ser assim, ó. As tias vão sair correndo. Vai sair correndo e escrever rapidinho e trazer. Pode deixar, tias. Pode deixar. Malu, eu tinha tanta certeza que você ia escolher essas duas meias, que olha as meias que eu calcei antes de sair do cabarim. Dá um close aqui no meu pé. E detalhe, detalhe. Olha a mão direita dela e olha a mão esquerda dela. E quem gostou, bate e paga. Ai, muito legal. Ah, vocês combinaram. Fala a verdade. Não combinamos nada. Não combinamos nada. Malu, muito obrigado pelo convite, por você me convidar. Eu quero retornar muitos e muitas vezes, tá bom? No seu programa, que agora vai ser Malu e seus amigos. Suas turmas. Ai, suas turmas. Ai, vai ser muito legal. Sucesso pra vocês. E daqui a pouquinho a gente volta, né? É isso, volta daqui a pouco, pirulito. Tchau, galera. Ai, tem mais mágica, viu? Tem mais mágica. Oba! Ei! Uhul! E agora, Manu, vamos chamar uma pessoa pra cantar pra gente? Sim. Ele canta umas coisas assim meio... Danada! É, umas coisas assim mais ou menos. É, é. É, isso aí. Chama ele pra gente, Manu. O MCWDG. WDG! Oba! Chega mais! Cadê ele, Manu? Não sei. Ele ainda não tá pronto. Ah, eu não acredito. Então, Lara, vai entrevistando o pirulito. Ai, pode! Pode, fica aí. Pode. Ai, que legal. Pode e deve. Me presta um monte de fome desse. Me presta um monte de fome. Arô, arô. Um, dois. Arô, arô. É, é. Ó, Manu. Alô. É, é, é. Muito obrigado mesmo por você me chamar. Tá bom? Meu Facebook, pra vocês que estão assistindo aí, o meu Facebook é Pirulito Pirulito. Lá no meu Facebook, eu ensino essas mágicas pra todas as crianças, tá certo? E, Manu, eu dou aula de circo pras crianças. Você, que é da Vila Prudente e região e quer aprender malabarismo, perna de pau, monociclo, vai lá na Vila Prudente ou entra no meu Facebook, Pirulito Pirulito. E lá a gente ensina. E olha, Malu, é inteiramente de graxa. Viu? Hã? De graxa. Graxa? Graça. De graça? É de sapato? É que eu, é que eu não, é que eu não, é que eu não, eu não sabo falar, sabe? Eu não sabo falar muito bem, né? Não, não, é, eu sabo, mas não sabo muito. Ai, entendeu, entendeu, entendeu. Então, todas as crianças que estiver assistindo e quiser aprender a arte do circo, vem pra, vem pra, vem com a gente. Olha, é inteiramente grátis as aulas, viu? Ó, tem malabarismo, contorcionismo, perna de pau, monociclo. E você, que é da Vila Prudente e região, está convidado. Ó, estamos com as vagas abertas, hein? É isso aí. Vem pra cá, galera. Lara, conversa um pouquinho com ele. Tá, vamos lá, vamos para as perguntas. Isso. Já vou falando que vai ser difícil. Vai ser difícil? É, vai ser muito difícil. Ai, ai, eu gosto, eu gosto de edifício. O edifício é aquele prédio bem alto. Ai, 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 não é não. Não, não é não? Não. Não, 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 não. É difícil. Ah, difícil. Vamos lá, então. Há quanto tempo você é um pirulito? Ah, eu tô na área do circo há 30 anos. 30 anos? 30 anos. Já é um titio. Já é, eu já sou vovô no circo. Não. É, porque eu já ensinei, é, é, eu já ensinei pais, filhos e agora tenho os netos. Uau. Uau. Eu sou a terceira geração. Cunha. Nossa. Né? Outra pergunta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 carrapato não tem pai. Trupequei no pé da mãe, fui parar no pé do pai. Minha mãe ficou banguela de tanto beijar meu pai. Ai, ai, ai. Você sabe fazer mais mágica? Eu sei fazer um montão de mágica daqui até a minha casa. Um monte? Um montão. Você mora longe? Um bolão, um bolão de mágica. Eu sei cortar mulher no meio. Sem fazer levitar. Ai, eu também sei, ó. Sem fazer, isso, ai, 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 isso, é esse jeito mesmo, é esse jeito mesmo. Eu aprendi com você. Ah, é, é verdade. Você tá, você tá, é, é, entrando no meu Facebook, não tá? Eu tô. Então, é isso. Ele aprendeu. Ai, ai, ai. Isso. Mas você é palhaço mágico. É, é, é assim. É que... Multiuso. É isso, é isso mesmo. Eu só queria aquela esponja de aço. Mil e uma utilidades. Isso, isso mesmo. Mil e uma utilidades. Ai, ai, ai. Entendi. Né? Calma aí, vou pensar em uma pergunta aí. Lá, 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 lá. Pode dar. A gente tem até meio dia aqui. Lá, lá, lá. E o programa ainda, Malu? Que programa lisgal, galera. Olha, eu vou convidar meus amigos pra vir. Ah, é? Eu posso trazer os meus alunos? Aqui pra cá? Ah, pra cá pro programa. Eu tenho alunos trapezistas. A gente vai pendurar ele aqui no cenário. Aqui vai ficar bem legal. Eu tenho alunos malabaristas. Eu tenho alunos contorcionistas. Aquele que coloca os dois pés na cabeça. Mas não é pior. Assim, assim, assim. Ai, ai, ai. Não, ela. Ah, ele também sabe fazer contorção. Teu torcicolo me ajuda, pelo amor de Deus. Ai, ai. É, você... Ai, obrigada. Você não tá prestando atenção no meu Facebook. Eu não fiz alongamento. É, tem que fazer alongamento. Outra pergunta. O que você vai fazer no dia das mães? Comer. Ah, que legal. Ai, gostei dessa pergunta. Vai comer. Gostei dessa pergunta. Eu vou dar um abraço bem apertado na minha mamãe. Mamãe querida. E vou considerar esse dia pra todas as mamães do Brasil e do planeta Terra. E você tem algum recado pra ela? Eu tenho. Mamãe. Mamãe. É, eu sei que a gente não está nesse momento juntos, mas a gente vai, daqui a pouquinho vai estar, né? Eu queria mandar um abraço pra minha mamãe, que ela está nesse momento no hospital, né? Ela está na UTI. Ela é enfermeira. Ai, como você é bobo. Ai, ai, ai. Você me assustou. Ela tá na UTI. Ela é enfermeira. Eu já ia chorar. Poxa vida. Você já ia chorar? Eu sou muito emotivo. Ela é enfermeira. Agora ela tá lá. Mas mamãe, daqui a pouco a gente tá aí junto, tá? Isso aí. Ai, ai, ai. Você já participou de circo, essas coisas? Isso. Já trabalhei nos grandes circos do Brasil. Já trabalhei no circo Stankovic, no circo Sarrasani, naquele circo antigo que vocês não lembram, porque vocês são novinhos, né? O circo Garcia. Trabalhei também no circo Monte Rei, que é um circo belisgal e bem bacana. É legal e bacana. Agora eu quero perguntar uma coisa. É legal e bacana. É isso que eu falei. Lesgal e bacana. Não, é legal e bacana. Hã? É legal e bacana. Eita, aula de português. Oh, meu Deus do céu. É que eu não sabo. Vamos fazer o quadro Escolinha da Manu e sua turma. Isso, isso. É que eu não sabo. Não sabo. O sabo não lava o pé. Ai, ai. Tem mais uma pergunta? Tá, mais uma. Mais uma? É. Ai, que lesgal. Depois vamos chamar o cantor, né? Lesgal. Você falou lesgal. Lesgal. Você falou lesgal. Ah, é? Todinho. Lesgal. E tudo é mais legal. Eu quero perguntar uma pergunta que quase ninguém sabe andar. Ah, é? É. Qual que é? Ajuda, garotada. Você sabe andar de bicicleta? Eu sei andar de bicicleta de duas rodas, sei andar de monociclo com uma roda só. Ah, no próximo programa, eu vou trazer o meu monociclo. Isso aí. E vou fazer monociclo com malabarismo ao mesmo tempo. Duvido. E você sabe andar de carro? Hã? Você sabe dirigir carro? Ai, de carro eu não sabo. Não sabe tudo. Ai, esse eu não sabo. Tá, vamos lá. Vamos chamar o cantor, Manu? Vamos chamar o cantor? O cantor já chegou? Já está aqui? No segundo quadro, o Brian... Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo. Sim, claro. Muito obrigado. Muito legal. É o WDG. É o WDG. Uau! Vamos lá. Solta o som, vovô amaral. Quero ver todo mundo dançando, hein? Bem animado. Você não deu valor, já não existe amor, já não existe amor, e o tempo passou e pra você acabou. Você não deu valor, já não existe amor, e o tempo passou e pra você... O mundo dá volta, tudo tem o preço, tudo tem o preço, tudo tem o fim, tudo tem o começo, tem coisas que infelizmente não esqueço. Muitas boas que vivi, sei que vivi porque mereço, mas muitas fitas que eu passei, sei que não precisei passar, mas Deus sabe, sei lá, a hora de acordar, a hora de parar, na som e descansar, pra minha mente relaxar. E nos momentos de estresse, vários se desestresse, eu penso em você, porque será que não deu certo? Feliz dia das mães para todas, guerreiras, batalhadoras, MCWDG ao vivo, a TV Amaral, daquele jeito, mando um abraço pra todos aí, backards, e é isso. Mas nessa vida tudo toma um novo sentido, eu tô na balada e tô naquele jeito, ó. Eu já não me importo se a eles conquizam o meu amor, olha só uma história, é um fato compositor. E eu viajo, não me abalo, com um sorriso falso, garrafas e cigarros, vamos fazer um trato, jogar sim, nunca é um fliperama. Ó, tomar Coca-Cola em Copacabana, e no balde com gelo, tem um whisky por canas, não pode isso, olha é fim de semana, que eu vou te falar, sou o Ilha do Gola e eu vou cantar, mando um abraço pra minha mãe, mas me desculpe e olhe lá. E o resumo, é resumo, olha só, nosso estresse, final de semana, comendo pipoca, assistindo filme, hora essa, olha só, olha só, eu sou da WDG, tô ao vivo, tô ao vivo, tô na Amaral TV. Você não deu valor, já não existe amor, e o tempo passou e pra você acabou. Você não deu valor, já não existe amor, e o tempo passou e pra você acabou. E pra você acabou. E pra você acabou. O que que vocês acharam dessas músicas? Gostou? Gostou? Gostei. Sabe por quê? Pra nessa vida tudo tomar um novo sentido. MC WDG. Querem mais? Uau, muito legal. Quer mais? Quem quer mais levantar a mão? Mais uma, mais uma. Essa daqui é algumas mulheres da cidade de Chicoia. É mãe, queria estar aí perto. Mas daqui a pouco eu tô chegando pra te dar um abraço. Tava no baile no estilo pesado Estava do lado, chama na prisão, no estilo bom Delirou o coração A beleza dessa vida Até te alucina Quando passa aqui na rua Causa inveja pra suas falsas amigas Antes não estava de carro Agora está de avião E aquelas amigas de baixo Não escuta a sua voz no chão Olha só como o mundo não girou E quem te acompanhou Está naquele avião Quem desacreditou já está lá não Mas enxerga os amigos de verdade Ao decorrer da nossa viagem Tem que cortar mal pela raiz Dos que surgem de outro preço Ela é minas e cada balada Olha só ninguém entende nada Ela mesmo é independente Não precisa do dinheiro da gente 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 Ela é independente Tava no bairro do estilo pesado As tops estavam do lado Chava na tensão Desce até o chão Delirou o coração A beleza dessa vida Até te alucina Quando passa aqui na rua Causa inveja pra suas falsas amigas Antes estava de carro Agora está de avião E aquelas amigas de baixo Não escuta a sua voz no chão Olha só como o mundo não girou E quem te acompanhou Está naquele avião Quem desacreditou já está lá não Quem desacreditou já está lá não Quem desacreditou já está lá não Desse jeito Porque eu vou lembrar Estava no bar em vestido pesado E eu vou botar esse ditado Eu sou WDG Sou ira do Gora Quem não conhece Vai conhecer Pode seguir Lá no Instagram Arroba MC Underline WDG Segue que eu te sigo de volta Aqui é positividade Aqui é positividade TV a varal é verdade Todo mundo que está nesse link Por favor faz isso Só compartilhe Por favor Só compartilhe Por favor Só compartilhe Quem gostou faz barulho Palmas Uhul É MC WDG Uhul Parabéns viu Quer mais? Quer mais uma? Espera um pouquinho só Vamos falar um pouquinho Da propaganda de hoje Vamos? Vamos, vamos falar Vamos Vamos lá Manu Mostra lá seu lacinho Não, calma Você vai quebrar as costas Arruma aí Não precisa tanto não Foca aí Foca Foca no laço Foca no laço Aê Sobe um pouquinho mais a cabeça Manu Aê Esse laço é da onde Manu? Da Eclésia Tiara Uau Tinha Eclésia de novo com a gente Qual é o Facebook dela Manu? Eclésia Tiara E o Instagram? Eclésia Tiara Tudo legal Então tá bom Obrigada Tia Eclésia Um beijo Um beijo pra ela Manu Eita eu não ouvi Ai não me bate Ou Ai 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 Então tá bom Vamos lá Solta mais uma Só mais uma Só mais uma pra finalizar Eu vou falar como que foi antes de ontem Quando nós dá um jet na vila As gata pirada Estrelando de nave Brindada Se intimida Chega o fim de semana Lida de patrão Cê quer dar uma volta no meu iate Ou andar de avião Sempre na humildade de verdade Portando os melhores trazes Te levo na garupa da Kavasak Na chave de verdade Quer dar um pião? Encosta com o MC O ira que tu vai ver a realidade garota O que é a adrenalina? Quer dar um pião? Encosta com o MC O ira que tu vai ver a realidade garota O que é a adrenalina? Porque o que importa é a humildade E na comunidade Nós tem patrocínio Só quem é de verdade Se identificar Pode até falar que meu bonde é zica Nós é Tomou tua mão na mesa Alguns vê Não entende nada Área VIP reservada E olha nós tá ao vivo Na Amaral E não tem graça Só que alguns vê E não entende nada Ó Se liga que eu falo Agora ao vivo Parra pra piada Quer dar um pião? Encosta com o ID O glória quer dar um pião? A humildade decola Quer dar um pião? Encosta na TV Amaral Quer dar um pião? É a melhor da capital E nós passou Os bico se impressionou E nós chegou Ou até a SP parou E nós passou Os bico se impressionou E nós chegou A live no Face até travou E nós passou E nós passou Sou ilha do Glória Sou WDG Na Amaral Faz tempo Ó É desse jeito Daquele jeito Ó Vou só finalizar Ó Quando eu era pequenino No seu colo sempre me carregou Depois de um tempo eu cresci Não dei valor a quem tanto me amou Mas quando eu saí de casar Deu aquele aperto no meu coração Eu vendo a minha mãe chorando Fazendo pra mim uma oração Mas nem tudo nessa vida Tem que ter a sua escolha Arruma um emprego honesto Não se decide ser um vida louco E foi Uns tempos perdidos Até eu perceber Pensei em fazer esse funk Através dele eu vou te dizer Ó o refrão Mãe eu não te escutei Mãe eu não te escutei Perdoa o seu filho Por tudo que ele fez Mãe eu não te escutei Mãe eu não te escutei Perdoa o seu filho Por tudo que ele fez Essa daqui vai pra todas as mães Uau! Muito bom! Lara, vamos lá Fazer umas perguntinhas pra ele? Pergunta, pergunta Para que eu te escuto Pirulito, volta aí, por favor Nenhuma pergunta, Lara? Chama o Pirulito Pirulito, Pirulito Ó o Pirulito Ai, que lesgal Galera, eu posso fazer mais uma mágica? Pode Rapidinho, rapidinho É rapidinho? É, que a Lara e o Braia Vão encerrar com uma homenagem Para as mamães Rapidinho, rapidinho Tá Eu ganhei um presente da minha vovó E eu não saiba o nome desse presente Vocês me ajudam? É o que? Apito Peraí, fala mais alto Apito Ah, um cabrito É um cabrito? Apito Apito Ah, um periquito Apito É um apito Ah, um apito E pra que serve o apito? Pra soprar Ah, coloca na boca Assim Ai, que sem graça Ai, que... Assim Assim Ah, do outro lado Assim Olha, Malu também é cultura, hein? É, isso aí Tem que fazer a turma da Malu A escolinha É mesmo, é verdade Então tá, né? Ai, 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 ai Vamos lá cantar Quantos minutos tem? Quantos minutos? Quantos minutos faltam? Quantos minutos? Ai, ai, ai Ô, tio Alex Quantos minutos faltam? Hum, meia hora depois Vamos lá, então Encerrar com a Laura e o Brian Uma homenagem pra mamãe Vamos lá Entre aí Joãozinho Homenagem pra mamãe Feliz dia das mães A minha mamãe é muito Mamãe maravilha Olho pra terra Olho pro mar Olho pro céu E tudo que há E fico só imaginando Como é que pode Deus me amar assim Me dê uma mãe preciosa Que cuida de mim Com olhos ternos Palavras de amor Pele macia Cheio de flor Essa é a mamãe Essa é a mamãe Mamãe maravilha Rainha linda Do meu coração É a obra de arte De toda a criação Mamãe é linda Mamãe é fofa Te amo demais Obrigado mamãe Olho pra terra Olho pro mar Olho pro céu E tudo que há E fico só imaginando Como é que pode Deus me amar assim Me dê uma mãe preciosa Que cuida de mim Abraço apertado Pra me proteger Faz comida gostosa Pra barriga encher Essa é a mamãe Essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca Ela vem com amor Dá um beijinho doce Que tira a dor Mamãe é linda Mamãe é fofa Mamãe é fofa Mamãe maravilha 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 Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais Abraço apertado pra me proteger Faz comida gostosa pra barriga lhe encher Essa é a mamãe, essa é a mamãe Mamãe maravilha Quando cai e machuca ela vem com amor Dá um beijinho doce, que te ador Mamãe é linda, mamãe é fofa, te amo demais Mamãe maravilha Mamãe maravilha Uau! Feliz dia das mães! Um beijo, tchau!